Novo desafio Skabib do Torelli, você consegue deixar o like antes que o Titã Speakman vira o novo Hiper Infected Titã Speakman? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de Seriazinha aqui de Skabib Diverso e hoje eu quero mostrar pra vocês, galera, como desbloqueia o nosso personagem. Primeiramente, como eu falei pra vocês, eu tava jogando em off e acabei descobrindo o que é. Você vem aqui embaixo nesse papelzinho na esquerda aqui, você clica, aí você vai habilitando as quests. Tá vendo aqui, começar, aí você clica aqui, ó, também, começar, aqui tem recompensa. Como funciona isso aqui, galera? Você tem que achar onde tá os personagens no mapa. Do lado direito aqui, ó, você pode ver que eu peguei todas as quests, ó. Tipo aqui, ó, TV Man, aí tem o Speaker Titã, tem o TV Woman, Speaker Hell, é, Helly, eu acho que é a versão do helicóptero. Aí, Brutal Camera Man, aí eu vou vir pra cá, ó, eu achei um aqui já, ó. Senta aqui dentro, ó, ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele vai tá sempre parado aqui, moscando, ó. Lembra também, curte a série, deixa aquele like, se inscreve no canal pra tentar desbloquear todos. Aí você vem aqui e fala com ele, ó. Eu não sei se isso aqui vai acabar traduzindo, ó. Ah, ó lá, Unlocked Big Speaker Man. Já desbloqueei. I feed you. Eu já descobri o deletar, deixa eu ir lá pra fora. E agora? Será que eu tenho que reiniciar? Não, não preciso. É, eu vou ter que ir lá pra fora. Ó, caramba, calma, eu tenho que ir lá pra fora? Dá pra passar? Não dá não, calma aí. Deixa eu voltar o meu tamanho normal aqui. Mudar a Morph. O Morph da transformação dele sempre vai dar esse giratório, galera. Joguinho pra fora. Aí. Será que ele dá mais dano? Ó. Aqui. E tirar. Tá, isso aqui eu desbloqueei primeiro, mas quando você pega ele já desbloqueia, galera. Deixa eu ver. Aí, cara, ele parece que é bem mais lento, mano, do que o outro. E eu vim pra parte das fábricas, galera. Aqui é a parte da fábrica, tá vendo? A fábrica com o anão muito louco aqui. Então, sempre vai estar escondido. Na primeira vez que você vim, ó, você vai sair nessa parte aqui, ó. O primeiro é mais fácil pra você virar ele. Você sai perto dessa fábrica, você pega a queima reta e naquele amarelinho ali, ó. Cara, tem bastante... O legal é que você consegue tirar, dar zoom out aqui pra ver tudo que tem em volta, ó. Então dá pra você dar uma bisurada melhor no mapa gigantesco, ó. Deixa eu ver. Aqui é a parte de trás. Eu vou ver se consigo achar mais algum, galera. E já volto. Aí, galera, achei mais um aqui, mano. Nossa, esse aqui tá muito escondido. Deixa eu ver se eu tenho algum ponto de referência. Tem uma escada aqui, ó. Deixa eu apertar ali pra ver se ele vai desbloquear algo novo pra mim. Deixa eu falar com ele aqui. Ah, esse aqui é o Lost Speakman. Esse aqui é o cara que tá perdido. Tá. Ele vai dar alguma coisa? Lost Speakman? É a primeira quest. Kill 10 Skabibd. Eu tenho que derrotar 10 pra conseguir liberar esse aqui? Deixa eu ver onde ele tá. Porque agora deu ruim mesmo. Deixa eu ver. Pra cá nada. Tem um escada que é assim, galera. Olha o jeito que tá escondido esse daqui, mano. Ó, a volta pra cá. Ela vem aqui, né? Eu derrotei 4. Aí depois eu venho pra falar com ele? Caramba, não tem um ponto de referência, não. Não, Bisu. Tem umas casinhas ali pra lá. Nossa Senhora. Aí você pergunta como que eu cheguei aqui. Nem eu sei, mano. Fui andando, ó. Deixa eu ver se tem mais outro aqui. É tipo uma parte, uma... Parece uma caverna. Mas eu acho que eu fui pra direita, mano. Esse aqui é só derrotar 10. Eu acho que já dá pra liberar isso aqui já. Já como se é do pequenininho, mano. Deixa eu vir pra cá, galera. Ó, tá nesse spread marronzinho aqui. Tá vendo? Esse aqui eu acho que tá pra cá. Perto do prédio vermelho. Deixa eu ir pra reta. Como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, esses mapas são gigantes, mano. Então meio que você tem que andar de qualquer jeito, ó. E depois falar com eles ali, ó. Ali na frente já tem pouca diferença. É a fábrica? Deixa eu ver se é a fábrica. Ó. Aqui é o campão, né? Aqui é só uma área de terra. Então é só subir. Ó. E tem o quê? Não, o que isso tem... Olha lá, tá vendo? Começou a aparecer. Ó, apareceu outro corrente que nem maluco. E pra lá é só subidinho, ó. Aqui é a base deles, galera. Pra quem nunca tinha visto, ó. Deixa eu ver se aqui é onde eu tô mesmo. É, aqui, ó. Aqui é a base deles, ó. Ali embaixo eu acho que é uma pessoa. Nem é o... Ó, aqui é a pessoa também. Aqui é o NPC, na verdade. Tem um negócio que eu achei aqui, só que eu não sei se tá errado pra mim ou pra eles, ó. Aqui é a base dos cameramen, ó. Deixa eu vir pra cá, mostrar. Ali em cima eu acho que não tem como subir. Tá vendo? Isso aqui é a base dos cameramen. Eu achei o foguete do... Do speaker, minha irmã. Só que eu não sei se tem como pegar, ó. Ó, aqui tem um. Se eu derrotar esse aqui, você contabiliza? Tem ele e tem um pequenininho, ó. Uma baratinha. Deixa eu ver. Esse aqui só dá uns murros, ó. Ele vai fazer careta que você acerta um murro nele, ó. Ó. Não. Eu tenho que derrotar os pequenininhos. Esse impulso que ele dá pra frente, galera, é quando você acerta a porrada, tá ligado? Esse aqui é a versão... Alien? Ah, esse aqui também não. Opa, pera aí. Ah, não. Ali embaixo, ó. Tem que derrotar aqueles ali, ó. Tá vendo? A pessoa já derrotou. Esse aqui é a versão parasita, ó. Deixa eu vir pra cá. Mesmo... Como eu falei pra vocês, mesmo correndo aqui... Quando chegar lá eu já volto. Calma aí. Ah, aqui, galera. Cheguei, ó. Tá vendo? Vamos entrar por aqui, ó. Aqui é a base, ó. Deixa eu ver. Pra cá. Vamos descer isso aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tem a... Interagir. Coletar. Eu não consigo coletar. Não sei se é porque eu não tenho um personagem, tá ligado? Aqui, ó. Ó, peguei, ó. Não dá pra coletar. Mas olha aqui, ó. Essa aqui é a versão... A bazocona dele, ó. Do speaker, mesmo. Não sei se é mais pra frente. Eu tenho que avançar um pouco mais nas quests. Deixa eu ver. Qual que é a quest do speaker, mesmo? Esse aqui eu não sei se é o mesmo, a mesma quest. Acho que não. Essa aqui, ó. Fim de Lost Speaker Man e Derrote 10. Esse aqui é o que eu tô fazendo anterior. Speaker Man... Speak... É. Speaker Titan. Fim de Sentir Scamera. Fim de Speaker Titan. Core. E a cabeça? Core eu acho que desce isso aqui. E tem que descer a cabeça. Então eu acho que tem que seguir essa sequência certinha, ó. Speaker Titan. Deixa eu ver a quest ali. Speaker Titan. Aqui. Primeiro eu tenho que achar o cientista. Ah, então eu tenho que seguir essa sequência de qualquer jeito, ó. Já volto, galera. Aí, galera. Acabei seguindo aqui a versão grandona aqui. Acabamos achando a TVUma, mano. Deixa eu ver quem precisa pra virar ela aqui, rapidão. É só falar com ela que já vira? Caramba, calma aí. Deixa eu ver. Interagir. Dificuldade, tá. Você desbloqueou a TVUma. Ah, tá. É a missão concluída. É só achar ela mesmo. Caramba, conseguiu mesmo? Deixa eu ver. Vou pegar ela agora. Cadê ela? Aqui? Não. Aqui? Nossa, ela é a última ainda, mano. Caramba, que da hora, mano. Ela corre pra caramba. Olha isso. Agora, cara, tem um Spikman aqui. Só que um Titã. Só que ele... Vamos ver se ele vai levar nós pra outro lugar, mano. Vamos lá, dançando. Deixa eu ver. Os caras falam meu nome no chat, igual que eu vi, mano. Cara, eu quero esse personagem pra caramba. Agora, pelo menos, eu desbloqueei três, galera. A maioria das quests é rápida, ó. Essa aqui de... Não, eu consegui desbloquear, mano. Desbloqueei a Lost Speaker, galera. Agora tem que lembrar onde ele tá. TV Main... Deixa eu ver. Não, eu já fiz a TVUma, né? Aqui. Recompensa. Já que já ganhei direto. Fim de... Isso aqui é só pra achar ela mesmo. Eu tava na Lost... Ela tava nessa aqui, né? Só que isso aqui agora eu tenho que achar onde o cara tava. Eu tinha que acabar de achar. Tá até a mensagem aqui embaixo ainda. Desde aquela hora. Vamos ver se ele vai. Tá todo mundo seguindo ele, galera. Justamente porque ele sabe onde tá o cientista, mano. Ele tem que levar onde tá o cientista. Ah, não. Tá por aqui, eu acho, ó. Deixa eu dar um bisu pra cá, ó. Eu lembro que eu subi isso aqui. Ué, é tudo muito igual. Essa bexiga aqui. Eu subi em outro lugar. O ruim do... O ruim do speakman é que ele voa, mano. Então, meio que você tá andando, você não consegue alcançar ele, já que ele tá voando. Ah, não. É muito igual isso aqui, mano. Eram uns prédios diferentes aqui. Ó, tem um item ali na frente. O que é aquilo? Ah, não. Posse de luz? Olha ele voando lá, ó. Ih, eu vou ali agora. É a maioria do helicóptero. Nossa, eu coletei. Pensei que tinha recebido a mensagem, ó. Esse aqui é do speaker L. Fim de speaker L. Mas tá vendo? Tem algumas peças perdidas no mapa ali, mas deve ser outra coisa, ó. Ó, se ele veio pra cá, deve ter alguma coisa pra cá. Deixa eu ver. Ou não. Aqui é só uma parede. Essa aqui não... Eles pulam, mas pulam um pouquinho, ó. Não, é só o canto. É só a parede. Não tem nada. Não tem nada. O cara manda lugar pro lugar errado, mano. Deixa eu ver. Aqui os caras estão dando porrada no toalete, pá. E aqui é a parte 1 da oitava. E ali tem uma versão infectada. Calma aí, cara. Já volto. Aí, cara. Voltei aqui, ó. Eu acho que eu consegui achar ele, mano. Esse aqui é o cientista? Cientista e cameraman. Deixa eu ver. Esse aqui é de qual? É do speaker? É, ó. Consegui, ó. Esse é o desafio, ó. Primeiro é o cientista. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá tipo embaixo da cidade, ó. Deixa eu voltar. Agora eu tenho que achar um core. O que que é um core, mano? Core. Essencial. Será que não é a mão dele agora? Seria aquela parte lá de onde eu tava? Da outra vez? Eu tô procurando aquele lá da câmera, mano. Só que aqui tudo igual pra mim, ó. É um pouco mais confuso. Mas, ó, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês onde ele tá. Esse aqui é complicado, mano. Esse aqui tá escondido pra caramba. Deixa eu vir pra cá, ó. Aqui é um campo aberto. Dá pra vocês entenderem mais ou menos onde eu tô. Na verdade, esse aqui é uma parte aberta do... Ó, tá vendo? Se você achar essa praça aqui, você acha ele, ó. Tá vendo? Ó. Fazendo só um panorama pra vocês verem aqui, ó. Tá nesse corredor aqui, lá no fundo. Eu vou ver se é aquela peça agora de... Que eu tinha pegado antes. Calma aí. Aí, galera. Cheguei aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo, ó. Vamos descer isso aqui. Eu acho que é, porque a quest do... Do Speakman Titan... Ó, é isso aqui? Não. Fim de core. Core é essencial. Mas o que que é essencial? Que não tem de bexiga nenhuma. Deixa eu ver. Cadê? Speakman Titan. Essas quests demoram um pouquinho pra atualizar, mano. Não sei se é isso aqui mesmo, não. Eu tô na outra, mas eu acho que é isso aqui, mano. Porque isso aqui não seria... O último é a cabeça, mano. Tem que achar onde tá a cabeça dele, ó. Pra cá não tem mais nada, ó. Vamos voçando um pouquinho, galera. Aí, galera. Eu voltei aqui. Eu acho que eu achei, mano. Achei, ó. É aqui mesmo, mano. Tá vendo? Eu vou lá com ele aqui. E deixa eu falar com você. Deixa eu ver. Esse aqui é o Lost Speakman, né? 10. Já completei, já. Será que eu tenho o Lost Speakman? Deixa eu ver isso aqui. Não. Não liberou pra mim ainda, não. Fechar menu. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu ver. Acho que tinha bugado a última vez, mano. Calma aí. Aí, galera. Voltei aqui. Cara, isso aqui, ó. Você pode ver. Você vai achar esse bagulho de helicóptero. Você vem pra cá, ó. Segue nessa retinha. Tá ligado aqui, ó. Tem uma privada ali atrás. Esse bagulho de helicóptero é o ponto de referência. Você vem pra cá. Aí você vai nesse canto aqui. Você vai virar aqui. Corre até o final. Mano, é bem escondido isso aqui, galera. É como se fosse uma base, tá ligado? Aí você vai cair aqui, ó. Caindo aqui, você já vira pra cá. Vira aqui, ó. E corta pra cá. Isso aqui é o Core. Tá vendo que é o negócio essencial. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Consegui. Aí, agora tem que achar a cabeça. É a última parte agora do Titan Speakman, galera. Vamos lá. Aí, galera. Voltei aqui. Essa aqui tá na última parte, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a indústria, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá na última parte da indústria, ó. Deixa eu ver. É aqui. Aqui é onde eu saio. Pá, pra lá já não é. Ele tá naquele canto do fim, mano. Deixa eu dar uma corridinha aqui, rapidão. Aqui é onde eu pego os dois, na verdade, ó. Ele tá nesse canto lá do esquerdo aqui. Ali na frente, eu acho que foi onde eu peguei o Speakman. Normal. O brancão, né? De terno. Deixa eu dar um bizu, ó. Pra cá não tem nada. Liberado. Pá. Aqui também não tem nada. O meu próximo meu só vai faltar o TV agora, galera. Vou pegar o TV depois desse aqui, tá ligado? Não são tantos personagens assim que eu quero. Eu só queria ele, o Titã. Aí vai faltar o TV. O TV... O TV Man. Né? O outro ali eu já tinha, já. Aí você vem pra cá, ó. Ali eu acho que não tem como passar. Deixa eu continuar reto. Aqui tem um policial, ó. Esse aqui você não precisa enfrentar não, galera. Você pode fugir também. Deixa eu ver se vai vir pra cá. Aí você vai nesse canto aqui, ó. Da fábrica. Aqui. Aí você vira pra direita. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo, ó. Vai tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Má cabeça. Vamos ver se vai concluir. Fim de Cannon. O último é o canhão, né? O canhão... Ele tá... Acho que não tem um lugar específico aqui, não. Mas o canhão é aquela parte que eu tinha achado antes com vocês já. Que tá na base dos caras, né? Calma aí. Já volto. Aí, galera. Entrei aqui. Já cheguei, na verdade. Deixa eu entrar por aqui. Aí eu vou virar. Cara, o ruim dessa quest tem que pegar em sequência, tá ligado? Mas sabendo onde tá, fica mais suave. O último aqui é o canhão. Acho que é isso, né? Cannon. É. Ó. Desloquei. Alto-falante de dificuldade. Challenger. Deixa eu ver. Consegui ganhar uma conquista. Agora eu vou lá pra fora pra testar ele. Lembra, parceiro? Porque esse aqui demorou pra caramba pra conseguir pegar ele. Deixa eu ver. Vim aqui. Pega ele aqui. Ele vai estar como desbloqueado. Se sair do jogo e voltar. Aqui, tá escrito? Eita, calma aí. Deixa eu resetar aqui que ele tá ficando maluco. Se não der certo, essa bichiga aqui deu ruim. Deixa eu dar pra fazer o drama de falecimento aqui. Eu vou pro... Aqui já tá no hub já. Deixa eu dar uma corridinha. Não clareia até você abrir o jogo, mano. Máximo Titã. O que que é Máximo Titã, meu parceiro? Deixa eu virar esse Titã aqui. Esse aqui eu consigo virar. Tá. Virou esse aqui. Será que tem limite de Titã em server? Será que tem limite de Speakman? Pra não largar? Deixa eu ir pra outro servidor, galera. Ah, agora deu certo, galera. Acho que tem limite mesmo de personagem, ó. E você pode ver que agora o meu tá aqui, ó. Eu sei que quando você sai do server e enter, ele ilumina essa parte, ó. Mas agora tá, ó. Os morphs que eu tenho aqui. Eu tenho quatro, mano. Acho que eu vou querer esse aqui. Se kill. Esse aqui é o último. Os outros nem tanto, mano. Esse aqui tem aquele legalzinho, ó. Eu vou querer essas duas versões aqui, mano. Esse aqui também é legalzinho. Mas eu não gastei nem os normais. Deixa eu ver. Eu posso pular. F. Deixa eu ver. Pula. Canhão. Caralho, a destruição. Nossa, o ruim que ele derrota todo mundo aqui, né? Como que eu vou? Ah, tá. Ah, eu entendi mais ou menos. E como que sobe? Eu pulo. Pulo e segura espaço, galera. Cara, que da hora, mano. Olha isso. Cadê o solzão? Bate em mim. Cara, que louco. Eu só não sei como que faz pra dançar, mano. Eu entrei em server VIP, galera. Pra eu testar, ver como funciona isso aqui. Tá vendo? Desbloquear tudo. Server VIP pode fazer isso? Deixa eu ver. Olha! Não sabia dessa pegada. Server VIP você pode virar todos, galera. Stun. Eu sou com o Stun. Stun acho que é no outro, mas... Olha que da hora. Caramba, tem esses privilégios aqui. Mesmo não comprando Game Pass? Deixa eu ver esse outro aqui. Nossa, que da hora, mano. Caramba, ternão louco, hein? Eu posso mudar o... Deixa eu ver. Restrição, restrição de ferramentas, modo Deus. Modo Deus? Lua tudo, porra. Tá moscando. Construir. Posso dar soco? Cara, esse aqui ficou da hora pra caramba, cara. Era isso? Deixar mais ou menos assim de lado, ó. Pra não ficar tão batendo solzão nele. Mas olha que louco isso aqui. E os servers VIPs... Os servers de graça... Os servers da maioria são de graça, galera. Deixa eu pegar de novo aqui. Eu quero ver como que faz pra... Vou descobrir como que voa. Como que dança agora? Não lembro se no jogo aqui era ir dance, mano. Deixa eu ver. Não, não é. Caramba, como que dança? Tem um botão, maluco? Deixa eu ver se abre algum menu aqui, maluco. E não é um botão de emote, galera. Porque não tem emote aqui, tá ligado? Opa, peraí. Descobri. Ah, X, mano. Ah, mas por enquanto só tem um emote. O resto das outras dança, ó. É. Que loucura, mano. Olha que da hora. Calma aí. Como que um cara de TV aqui vai dançar desse jeito? Calma aí. Eu vou tá... É o X, galera. Deixa eu ver. Ah, ele dança até com essa TVzinha. Olha que doideira, mano. O que é, né? Doideira. É, gostei, mano. Olha isso, galera. Aqui são os outros emotes, né? Que vai ter futuramente, ó. Ah, tanto faz. Justiça laranja. Dança salsa. Estilo gangue, né? Fique robusto. Olha que doideira. Os nomes dos negócios. Mas, galera... Ah, deixa eu fazer. Ah, não. Já fiz com o Gandão. Só queria mostrar pra você, galera. Esse aqui é o jeito de desbloquear ele. Né? Tomara que tenha os outros titãs em próximas atualizações. Lembrando que isso aqui tá em alfa ainda. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu.